Canta mais uma música, vai! Nossa música! No meio dessa confusão Cê me deixou na mão Cê me tirou o chão Por quê? Me ajude a entender Em todo lugar que eu tô Em todo lugar que eu vou Eu penso em você Por quê? Eu quero entender E na razão Eu posso mais pensar em te rever em meu coração Não aguenta mais ficar e quer fazer uma ligação Pra te pedir perdão E será que você ainda pensa um pouco em mim? Será que só eu que estou sofrendo assim Não teve pena do fim E o nosso tempo acabou E a solidão mandei vir É porque pra mim não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu Quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado E eu sei que doeu Mas eu vi o coração vencer É porque pra mim não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu Quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado E eu sei que doeu Mas eu vi o coração vencer Mas eu vi o coração vencer Porque pra mim não é mais pra você Eu tô Em todo lugar que eu vou Eu penso em você Eu penso em você Porque Eu quero entender E na razão Eu não posso mais pensar em te rever em meu coração Não aguenta mais ficar E quer fazer uma ligação Pra te pedir perdão E será que você ainda pensa um pouco em mim? Será que só eu que estou sofrendo assim Não teve pena do fim E o nosso tempo acabou E a solidão mandei vir E a ele é porque pra mim não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu Quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado E eu sei que doeu Mas eu vi o coração vencer É porque pra mim não é mais pra você Tanto faz Quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado E eu sei que doeu Mas eu vi o coração vencer É porque pra mim Não é mais pra mim Não é mais pra você Tanto faz e agora sou eu Quem quer voltar atrás E agora sou eu Quem quer voltar atrás Vem aí a japonesa mais linda do Brasil A mais talentosa do Brasil Vem aí a Kaori Yokota Como vai, Kaori? Boa tarde, mamãe Raul Tava com muita, muita saudade Tava ficando uma mocinha, Kaori Obrigada Tá estudando? Tô Tá em que série? Eu tô segundo ano Segundo? É Mas estudar pra quê? Vai dizer que é pra cantora Também Também Mas vai ser o quê? Eu vou ser Quando eu crescer Eu acho que eu vou ser médica Médica? Bonita Vai ser uma médica bonita Os caras tudo vão ficar Querer ficar doente Pra cuidar dessa plateia linda e maravilhosa Tua mãe tá bem? Sim Teu pai? Sim O meu nome da cidade que você mora? Araçatuba Ah é Você mora em Araçatuba mesmo? É, interior de São Paulo Eu sei Eu conheço Araçatuba Tem muito gado Muita fazenda, né? É, mais ou menos Ou mais ou menos Muita gente rica E uma dessas rica é teu pai, não é? É Tá com medo de falar? Na verdade Imposto de renda? Eu não sei se ele é muito mais, muito rico Mas Ele é rico demais pra ter uma filha que nem você? Obrigada O que você vai cantar? Eu vou cantar Chimantina da Cará Música maestra Música maestra Música maestra Música maestra Música maestra É um dia que me engorda, um dia que me engorda. Esse空 é um dia que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. O que é isso? Não é isso, não é?! Eu sei que eu sei que você conhece? Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o sábio? Eu sei que não sei que eu sei que você conhece Mas, quem sabe? Quem sabe? Se está com o sábio, Oil na água, Em Gayà, Se está com o sábio, Onde está o sábio? A TV não se puxou não, MarÇão não se puxou, Onde está o sábio, Aqui se está com o sábio. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL